Certa vez um rapaz chamado Lucas, o catador de lixo, realizando seu trabalho diário nas ruas da cidade, chegou a uma loja bonita e grande, repleto de pessoas bem vestidas. Aí o Lucas pensou assim, aqui deve haver muitas caixas vazias, após o expediente voltarei para falar com o dono para pedi-las. Se ele me doar as caixas, vou poder vender todas. Quando o comércio fechou, o rapaz voltou à loja e viu um senhor muito alinhado na porta, despedindo-se das pessoas. Aí ele se aproximou e disse assim, senhor, eu posso falar com o dono da loja? E o empresário respondeu desconfiado, sou eu mesmo, o que você quer? Ah, eu gostaria de saber se o senhor poderia me dar aquelas caixas vazias para eu vendê-las. O empresário ficou com raiva e disse ao rapaz, saia daqui, saia daqui, senão eu vou chamar a polícia. Aquele empresário não tolerava pedintes em sua loja. O garoto apanhou seu carrinho de lixo e saiu muito triste. Depois de alguns metros adiante, ele ouviu gemidos muito fortes vindo da loja. Aí ele correu até lá e encontrou o empresário caído no chão, acometido de um infarto. O rapaz catador clamou por ajuda, mas ninguém o escutou. Então Lucas desocupou seu carrinho de lixo e com muita dificuldade, colocou o homem dentro. Correu até o hospital mais próximo e a vida do empresário foi salva. E o médico relatou ao empresário que se não fosse o menino, ele teria morrido. Dias depois, o rapaz passava em frente à loja e o empresário foi até o seu encontro e disse, meu jovem, venha cá. Eu quero que você vá até a minha casa para que eu possa lhe agradecer pelo que você fez por mim. Então eles marcaram um dia e o rapaz foi. Lucas foi recebido com um grande banquete em família. Todos estavam abraçando e agradecendo a ele. Parecia até que ele era da família. Após a sobremesa, o empresário chamou ele até um galpão, onde se encontravam iates, carros importados e muitas outras riquezas, todas embaladas em grandes caixas. E ele disse ao rapaz, escolha o que você quiser deste galpão e não se limite a nada. E o rapaz perguntou, qualquer coisa mesmo? Sim, qualquer coisa. Aí ele pensou, pensou e disse, eu quero aquelas caixas que estão envolvendo tudo aqui neste galpão. E o empresário não compreendendo perguntou, você tem certeza garoto? E ele respondeu, sim. Então o empresário satisfez seu pedido, mas toda vez que o rapaz passava em sua loja, ele o chamava, tentava convencer ele de todo jeito. E ele sempre recusava. Ele só queria as caixas. Passado dez anos, o empresário encontrou o rapaz. Agora um jovem bem alinhado e aparentando estar muito bem de vida. O empresário que estava duvidoso todos esses anos com o desejo do rapaz na época, o perguntou nesta oportunidade. Me responda uma coisa garoto, por que naquela época que você foi em minha casa, não escolheu um iate ou um carro ou outro objeto valioso? E eu ainda fiquei insistindo, mas você sempre recusava. E o Lucas respondeu, eu vou explicar, porque para a meta que eu havia traçado para minha vida, as caixas garantiam o meu futuro e eu não ficaria acomodado. Apenas com elas consegui pagar meus estudos. Me tornei diretor da empresa de reciclagem a qual trabalhava. E com o curso de engenharia que concluí, consegui desenvolver um projeto inovador na área que me proporcionou o sucesso. Moral da história. Quando tudo estiver parecendo e contra você, lembre-se que o avião decola contra o vento e não a favor dele. Esse rapaz mesmo sendo humilhado, não se deixou abater pelas circunstâncias da vida. A vida é assim. Você pode estar catando lixo hoje e amanhã pode ser o chefe de alguma grande empresa. Mas para isso, você precisa continuar se esforçando e acreditando que Deus pode mudar o seu quadro. A maior recompensa que podemos receber é o necessário para conquistarmos o sucesso na vida. Como diz em Provérbios capítulo 16, verso 3, confia ao Senhor as tuas obras e que os teus planos serão bem-sucedidos. Reflita nisso. Amém. Amém.